Na sabedoria dos cabelos brancos, pele sofrida com o castigo do tempo, os avós ainda conseguem alertar. Para ser feliz, a gente não precisa sair do lugar, pode ser o lugar. Tradicionalmente, os velhinhos conseguem essa proeza extraordinária de ser uma âncora, um porto feliz. Só que hoje, principalmente pós pandemia e sufoco econômico, tem gente confundindo tudo. A casa dos avós não pode ser encarada como banco, pensão improvisada ou lugar para despejar toda sorte de problemas e tranqueiras cotidianas. Uma geração inteira deu na telha de se omitir e deixar as responsabilidades econômicas, educativas e o escambal por conta dos avós. Foram no olho, numa corrupção de funções e valores, muitos deles, com direito a descanso circunção, se transformaram na marra, em provedores e cuidadores de crianças e até de marmanjos. Essa distorção lhes drena a saúde e tira a felicidade de ser avô ou avó. Quem estiver cometendo essa injustiça, urge corrigir. Urge!